Don't let me, don't let me down I think I'm losing my mind now It's in my head, darling, I hope That you'll be here when I need you the most So don't let me, don't let me, don't let me down Don't let me down, don't let me down Oi gente linda, tudo bem com vocês? Então o vídeo de hoje é mostrando os meus resumos e fazendo um de português pra vocês E esse vídeo eu só consegui fazer porque 3 pessoas, mais de 3 pessoas botaram o hashtag resumo lá embaixo do vídeo E esse vídeo, se ele tiver 9 likes eu vou trazer mais vídeos nesse modelo pra vocês E também se 4 pessoas deixarem aí embaixo do vídeo Hashtag Thaís e traz um Instagram novo Eu vou trazer um Instagram de estudos E daí eu não vou ter mais vídeos online Mas me segue na minha rede social que é o Instagram que vai estar passando na tela e vai estar na descrição do vídeo E também no meu outro canal se você ainda não me segue Também vou deixar na descrição do vídeo que é como a minha amiga Isadora, tá bom? Mas então deixa o like, se inscreve no canal e vamos! Então gente, aqui eu tenho 3 modelinhos Na verdade o modelo é igual, só muda a matéria Aqui é matemática, que é o conteúdo de 5º ano E pra quem não sabe, eu tô no 6º ano, tá bom? E aqui, minhas aulas já começaram, tá bom? Fala sobre corpos redondos e tals, tá bom? Tem também de ciências Ó, tem essa fita Então gente, pra fazer um resumo eu preciso de fichas faltadas Que a minha número 3 E nela vem 100 fichas, tá bom? Essas fichas são assim, olha Tá vendo? Número 3, mas tem vários tamanhos pra você contar Então, eu peguei objetos de uma cor que eu escolhi Eu escolhi na cor laranja Então todas as canetas que eu peguei são laranjas Tem essa Daí tem essa da Faber, que é caneta de ponta fina Igual a da Estabila, até mais fina, um ponto mais fina E canetinha Daí tem caneta em gel Tem quanto essa que tem glitter? Ó E quanto essa que é só em gel neon E essa é em gel com glitter Daí tem a caneta preta pra fazer os detalhes Tem a brush pen, gente Que ela tem essa ponta pincel E a ponta de canetinha aqui Aí tem duas pontas Aí tem duas fitas decorativas Já, como eu já usei essa pra matemática Ó, aqui Então, eu vou usar essa que eu não usei ainda Que é mais laranja Olha, aquela cheia de brilho Eu acho ela muito linda Também tem bochete laranja Tem esses marcadores laranjas, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês Como que eu vou fazer Então, gente Eu vou fazer o título com essa caneta aí Que é uma brush pen E ela é no tom laranja Meio avermelhado Eu vou escrever português Que é o título E relevem o meu lettering Que não é muito bonitinho ainda, tá? Que eu tô aprendendo a fazer Então, continuem aí Eu vou fazer o título com essa caneta aí E aí E aí Eu vou fazer o título com essa caneta aí Eu vou fazer o título com essa caneta aí Então, gente Pra ficar mais bonitinho Eu vou botar esse bochete aí Laranja neon, tá bom? Que é uma setinha E vai a setinha pro português Pra ficar bem charmosinho E a fita laranja embaixo Pra dar um charmezinho Eu adoro o wash tape Que é essa fita decorativa aí Então, gente Eu gosto de botar o assento Depois do final Pra mim ver o jeitinho Que vai ficar melhor e tal Tá bom? Música E, gente Conteúdo que eu tô vendo Peraí, peraí, peraí É fonética e fonologia Tá bom? Em português Então, gente Esse foi o resultado Espero que vocês tenham gostado Ficou muito legal Eu adorei fazer E esse conteúdo Eu achei bem bacana Deu pra eu fazer E ficou muito bonitinho, gente Põe aí nos comentários Se vocês querem Que eu faço mais vídeos Sobre isso Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau